Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo diferente, sempre me perguntam aqui sobre a manutenção aqui do Art Reef Vou explicar o que eu vou fazer aqui, você vê que a água tá meio turva agora, quer dizer, não tem nenhuma lente aqui Mas dá pra ver que a água tá turva, porque ele tá no processo de autolimpeza que eu faço aqui Coloco todas as bombas no máximo, as bombas internas no máximo Coloco os dois recalcos aqui, cada um com 12 mil litros hora Então fica 24 mil aqui no Samp, então ele esvazia até bastante o Samp Liga as bombas de circulação do Samp, então tá tudo girando Aqui eu já caio pelo ladrão, porque são seis quedas, né? Então eu ultrapasso a TS, cai por cá, no ladrão, joga bastante água embaixo aqui pelo fluxo Então aqui é o overflow, eu coloco uma lã de vidro pra ajudar na limpeza, porque vai levantar muita sujeira, dá pra ver Confiro os equipamentos também, entra na sala de máquina Já tô conferindo as águas, aqui é a caixa de RDI, é mil litros de RDI, tá cheia Mas eu uso a água da chuva, vem da cisterna lá de fora Passa por um sistema de filtro de sete estágios, que tá aqui atrás dessa proteção que eu coloco Essa água vai pra água salgada, que tá batendo, tá terminando aqui já Porque já vem trocando bastante água, então hoje vai acabar a água Eu tive que equalizar um pouco de sal, porque eu senti que tava diferente aqui Então equalizei um pouco, tô esperando bater Assim que terminar de bater, vou abrir o registro, jogo a água do SAMP fora Quando ela estiver mais limpa também, porque tá jogando ali pro perlon, essas coisas Os skimmers estão no máximo também, dá pra ver que os dois estão funcionando no máximo Tudo aqui no máximo funcionando E faço a abertura, desvazio o SAMP Daqui então faz a reposição automática Por essa biquinha que vem aqui, tem uma biquinha dentro do SAMP Que joga então pra encher a água do aquário Aqui é toda a parte de automação Então já a automação nesse momento tá funcionando pra troca d'água Deixa o UV ligado, deixa o ozônio ligado nesse momento E é isso, um pouco do processo de troca hoje Que é um pouco mais pesado Que é assim, uma vez por mês eu passo a limpeza Que levanta tudo Pra não deixar o santo bem limpo Sem ter que esvaziar tudo Então esse é um pouco do processo aqui É isso Não é muito complexo